Música Hei amigos, aqui que fala o Godenod trazendo mais um vídeo para vocês e hoje galera mais um episódio da incrível história de Olaf, o guerreiro E será que hoje teremos o último episódio? Eu não sei Conseguimos algum dinheiro aqui, porém não foi muito a ponto de eu comprar uma nova armadura Mas eu vi que vocês comentaram onde estavam as últimas crianças e eu nem percebi isso A primeira criança está aqui no barril, eu não fazia nem ideia de que ela estava aqui E a outra está aqui no museu, aqui ó, bem aqui ó, onde está o trevo E eu não fazia nem ideia disso, eu fiquei caramba, como assim eu não vi? Eu clicava aqui direto para ver o dinheiro ou para ver o trevo e eu não percebi a criança ali Esse daqui a gente só percebeu depois que colocamos o barril aqui né Porque acho que se não colocasse o barril não ia aparecer essa criança Mas conseguimos mais um achievement então Vamos ver aqui os troféus secrets Ainda falta mais alguns né E parece que falaram para mim que lá no training tem um rato Só que eu acho que o rato aparece com o upgrade, não Eu fiz o max ali, já temos o upgrade max Só que cadê esse rato? Falaram que o rato estava bem aqui ó Ué Deixa eu ver, cliquei no gato ali Eu acho que era esse né Vamos ver Ah tá, então era o gato, não o rato Eu me confundi aqui Agora faltou esses dois aqui ó, family time O family time não é aquele que tem aqui na casa ó Vamos clicar aqui nessa mulher Eita Ok, liberamos um troféu aqui hein, vamos ver Qual que a gente liberou? Ah, family time Agora esse daqui talvez seja o último né Acho que a gente tem que terminar o jogo talvez, eu não sei Então vamos lá, vamos para a arena Eu não treinei nada em off Eu não fiz nada em off E vamos ver se a gente vai conseguir vencer dessa forma que a gente está aqui Eu acho que a gente vai conseguir Eu tenho bastante coisa, deixa eu ver Deixa eu ir no shopping aqui Tudo completo ali, beleza Vamos para a arena E vamos arriscar galera Já vou chegar dando um stun aqui porque A vida da galera aqui deve estar Insana Então vamos tomar muito cuidado com essa turma aqui né Que nunca se sabe Então beleza, já levamos uma porrada ali na cara Ok Já consegui desviar e matei no critical Vamos dar um combinho aqui nesse cara Vamos usar o escudo aqui porque ele está Dando um dano ferrado né A stunada básica Uma bombinha com envenenamento aí para ficar Duas vezes envenenado Estamos indo muito bem E o critical Sempre nos salvando né Vamos dar aqui já um stun nesse cara Que a primeira espadada foi jogada de sorte Vamos continuar aqui ó Envenenamento Explosão Tomara que a gente consiga bastante dinheiro Para comprar A nossa armadura né Que é a última Eu vi que vocês falaram que era a última né Começamos já com o critical Isso é muito bom Deixa eu já recuperar minha vida também Para depois recarregar Beleza Vamos dar mais uma envenenada nele aqui Ó, três vezes hein Três vezes não tem para ninguém não mano Já vou chegar stunando esse Kobold What the fuck Vamos dar uma combada nele Cadê o critical? Cadê o critical? Boa garoto Só foi chamar ele que ele veio O critical parece que aparece bastante Quando o inimigo está Atordoado né Mas vamos lá ó Dei umas espadadas nele bem gostosas ali né Bem suculente Usei aqui o escudo para não levar tanto dano Porque eu quero chegar até o boss Viu? E vamos usar aqui o nosso sangue também de novo E ok Agora vamos dar uma combada nele para finalizar Perfeito Vamos stunar esse pássaro Pássaro de fogo Vamos usar a habilidade aqui que é a última E tchau meu amigo Tchau, adeus Vamos dar aqui uma envenenada nele Porque agora o negócio aqui está Está tenso né Vamos usar aqui outro poder também Porque ele tem muita vida bicho O que que é isso? É muita vida A gente está conseguindo Critical Boa Vamos estudar Uh esquivei Nossa que sorte Toma Vamos usar aqui o nosso escudo Vamos dar uma combada nele A gente usa o real depois Vamos usar o real agora Porque eu estou com medo Porque ele está dando muito dano E vamos conseguir Eu falei que a gente ia conseguir galera Toma Para finalizar bonito isso aqui Com o critical Vamos lá Tomara que a gente consiga muito dinheiro Vamos abrir 15 mil É 15.4 Não vou falar 15 mil Mas 15.4 O que que eu vou comprar? Armadura Mas meu Ainda tem outra armadura galera Como assim? Tem outra armadura ainda Que absurdo É muitas armaduras Vamos pegar aqui o dinheiro Usar os nossos trevos Eu estou achando que ainda não é o final Eu estou achando que falta bastante ainda para o final Mas que a gente conseguiu já bastante troféu A gente já conseguiu Vamos tentar mais uma batalha? Mas é claro Vamos lá Vamos matar esse daqui já Com aquela stunada básica Vamos tentar dar o critical Cadê o critical? Apareceu Está vendo? Só foi chamar ele Que ele aparece duas vezes Não deu nem graça Esse daqui Foi perfecto Vamos dar uma envenenada nele Oh Eu não devia ter usado stun nele Mas De boas Vou usar essa habilidade Nesse daqui Porque Eu quero gastar Ficar economizando essa habilidade Não tem o porquê E olha Ele morreu Ele foi atacar Ele morreu Acabou falecendo Vamos aqui usar envenenamento Caramba Não sei se eu vou conseguir passar desse daqui Viu galera Está muito tenso Vamos dar uma stunada nele Beleza Vamos usar o real Critical Ok Vamos finalizar ele aqui Perfeito Vamos envenenar Vamos dar um cumbinho nele Usar o escudo Porque eles estão dando muito dano Beleza Eu estou percebendo que minha bomba não está envenenando Eu quero veneno isso aí Cadê o veneno? Beleza Estamos conseguindo Vou usar aqui a poção de força Que é uma coisa que eu não uso muito Vamos usar aí para ficar um pouco mais forte né Não tem o porquê economizar isso Toma Nossa senhora 300 mil Vamos usar aqui a nossa poção de regen Ok Estamos conseguindo dar um dano bem maior agora Ok E Para finalizar aqui bonito A nossa O nosso negocete ali né De força A gente usa isso daqui Vamos usar isso aqui Opa Beleza Estamos conseguindo Envenenamento Cadê? Ok Vamos ao mega poison aqui Vamos continuar Cadê o bola de fogo? Cadê o bola de fogo? Vamos usar aqui o shield Shield Beleza Vamos envenenar mais uma vez Cinco vezes Vamos stunar ele E vamos finalizar no critical Eu quero o critical Cadê o critical? Cadê? Não foi critical? Não foi bonito então Não gostei Vamos ver É muito dinheiro meus amigos Isso daqui é muito dinheiro Que a gente vai até comprar aqui o escudo A espada E a bomba Eu estou achando que agora sim Vai ser a última armadura Estou sentindo que vai ser a última Mas vamos ver aqui ó Cupom E muito dinheiro Podemos ir no shopping aqui E comprar Para ficar tudo cheio Porque eu tenho aqui Bastante cupom Então a gente gasta Será que a gente consegue galera? Eu acredito Eu acredito Então vamos lá Vamos lá Já dei a stunada Quero o critical Eu gosto de critical né? Cadê? Não está aparecendo Mas o cara está bem stunado ali Por bastante tempo hein Ó Mais uma vez stunado É meu amigo Não está tendo Brincadeira para você não hein Estou nem usando as habilidades ali Porque está bem fácil Ó Mas é o seguinte Eles estão ficando com bastante HP E isso é uma coisa A se preocupar né? Mas nada que um critical Não resolva Vamos dar uma combada aqui Junto com o envenenamento Para tirar bastante HP dele E Xablau Beleza Vamos usar aqui o nosso escudo Porque quanto Mais forte né? Mais danos vão tirando E eu não quero ficar perdendo vida Antes de chegar No querido boss né? E vamos usar aqui a nossa habilidade linda Não 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 Eu devia ter cancelado Eu não sabia que é da critical Mas ok O que importa é que eu eliminei ele ali Uh Está dando bastante dano hein amigão Vai com calma aí hein Vai com Oh Esquivei Errou hein Errou feio Errou rude Então toma esse critical aí Parar de besteira aqui Esses caras estão achando que é festa né? Fica me atacando Vamos dar a stunada Porque a stunada é bonita A gente vê Hum Dá aquele venenamento Aquele critical de novo Cara eu quero fazer só critical Já pensou se desse Tipo vários criticals assim Até matar o cara Seria muito insano É um sonho né? Nunca se sabe Usar o escudo de novo Custa nada né? Vamos aqui envenenar ele Porque ele está muito serelepe Aí eu vou guardar stun pro próximo Mas eu vou usar o Essa habilidade aqui Vou usar o regen agora Ok Vamos stunar Envenenar E criticar? Cadê o criticar? Seria o critical né? Tentei fazer aí uma rima Mas não deu muito certo Mas vamos lá Vamos continuar aqui Que a gente está indo muito bem Tá bonito E pau Tomou na cara Vamos envenenar King orc xamã Vamos Nossa Vamos stunar esse bicho aqui Toma isso aqui Toma de novo Toma strain Santa mãe de deus Vamos usar isso aqui Que o negócio está feio galera Estou esquivando Estou esquivando E é agora que ele vai sentir O impacto da minha espada Você aguentou isso jovem? Então pega esse poison aí Fica poisonado Vamos usar aqui o stun de novo Cadê? Stun Boa Vamos lá Bate Cadê o critical? Para finalizar Não teve critical Mas a gente está utilizando mais potes Eu usei o pote de uma forma burra ali Eu devia ter usado com mais sabedoria Mas tranquilo galera Vamos ver o shopping Vamos comprar aqui Recarregar tudo E amigão E vamos ver Dá para comprar uma nova espada E ok Agora temos um machado De assis ali né Que é um machado muito forte Conseguimos passar de level Graças ao nosso amigo cogumelo E temos pontos aqui Para distribuir Só um pouquinho Só para ficar 9k né galera O meu objetivo é colocar 10k aqui Mas como eu não treinei Não vai ter 10k E eu vou colocar tudo aqui em defesa também Porque defesa é bom ter né Ó podemos colocar aqui E está bonito cara Está bonito Vamos para mais uma batalha Mas é claro Mas é claro Vamos aqui stunar já E vamos dar aquele critical lindo Para ele aprender com o que está mexendo De novo Vamos continuar assim O cara está envenenado Não percebeu nem de onde veio os ataques né Mas ó está tirando muito dano Vamos tomar cuidado com isso Goblin Enginner Toma aí palhaço Dá aquela stunada de novo Essa habilidade do stun é muito boa cara Olha só que coisa bonita né Eu tinha falado para vocês sobre Ficar dando critical Mas ainda não foi full critical né Vamos dar aquela envenenada Vamos usar a escuda aqui Porque né Está tenso o negócio aqui Está muito tenso E eu não estou gostando disso Mas daqui a pouco a gente vai conseguir dinheiro Para comprar a próxima armadura Isso que vale né Beleza Enquanto ele está stunado Vou dar regen aqui já para o próximo Ok Pode vir Pode vir Pode vir quente Que eu estou fervendo Eles tem muito HP cara Eu estou com medo do boss Eu estou com medo do boss Porque ele está dando muito dano também Caramba Ó Está stunado Vou estudar de novo Beleza Vamos dar um Um hitzinho bonito aqui Vamos dar aquele Attack Master Para ganhar bastante dinheiro também Vamos usar isso aqui Vamos usar o shield Eu acho que ainda não É preciso usar o pote Isso Vai Boa garoto Boa garoto Regen Boa garoto Continua assim Olaf Você está indo muito bem garoto Vai Envenenamento duplo Critical Cadê o critical Eu chamei o critical Nossa Soltou um Kamehameha ali hein Tomando muito cuidado aqui Com essa batalha Que está tensa Oh Dan Conseguimos Conseguimos Vai Envenenamento duplo Boa garoto Aquela stunada Continua assim Vamos usar esse mega ataque aqui Deu nem graça Deu nem graça Usamos o Vampiric aqui Para regenerar Faz tempo que eu não vejo Vampiric Fazia tempo hein E ok Vamos dar aquela Aquele poder de Greyscore Utilizando aqui o nosso shield Aquela combadinha básica vai 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 boa Eu não vou usar stun ainda Envenenamento de novo Beleza O stun eu vou usar no próximo galera É agora Uso o regen Uso o combinho Critical Boa Caraca Esse cara tem muito HP Santa mãe de Deus É muito HP É muito HP Eu não vou aguentar Calma calma Envenenamento de novo Oh 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 Usa o pote Não morra Não morra Olaf Boa Stunna ele Stunna ele Stunna ele Boa garoto Usa a defesa Usa o combo Vai 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 Usa o pote de novo Não 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 Habilidade errada Habilidade errada A gente está conseguindo pelo menos A gente está conseguindo Calma calma De força Energia Boa Conseguimos de novo Vai Dá stunna 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 Eu quero stunna Eu quero stunna Olaf Vamos meu amigo Vamos meu amigo É isso que eu quero Vai Usa habilidade Boa Boa Agora vai Finaliza ele Finaliza ele que você vai conseguir Nossa Que lindo Que lindo Caramba Nossa Eu achei que ia perder agora Eu senti que ia perder Mas a gente não perdeu E conseguimos Dinheiro Para Comprar tudo Talvez Eu não tenho muita certeza É Não foi para tudo Mas Nossa galera Eu acho que a gente O que que é isso aqui 10k Ué O que que é isso aqui 10k Igual a XP What the fuck E parece que temos Aqui Alguns Trevos Para gastar Ok Beleza Beleza Ok O potezinho Beleza Bastante dinheiro Aqui né Não tem mais nada Para fazer o upgrade Está quase tudo No máximo Porém Só o nosso herói Que não está no máximo Ainda E nem Algumas coisas aqui Como o arco E a espada Não está no máximo E eu quero ver O que é esse survival O que é esse survival aqui Vamos lá Vamos começar Ó Já dou uma estunada aqui Porque eu não sei né Como que é Nossa senhora Jesus Vamos aqui ó Naquele cumbinho Ok Parece ser inimigos fáceis Parece que é por onda né A gente vai enfrentando aí por onda Eu não vou usar nem Os meus potes ali Vou deixar assim de boas mesmo Só para analisar Essas partidas Ó Level 100 Interessante Uh O rei né Beleza Dá aquela estunada Porque o boss É sempre um pouco mais Complicado né De se lidar né Mas aí Faleceu Ok É pelo que eu percebi É que é por ondas É por ondas Isso daqui Que eu vou fazer Então eu vou sair Eu vou sair Porque Isso daqui Vai ficar para o próximo episódio Porque eu preciso treinar Eu preciso juntar Um pouco mais de dinheiro Para estar conseguindo Comprar isso aqui Eu quero finalizar Tudo no máximo Aqui entendeu Não quero finalizar agora Só porque eu terminei As 30 fases Eu quero terminar Esse survival E eu quero completar Ele bonito Quero deixar o Olaf Aqui com 10k Mais em tudo Aqui Quero deixar tudo Em 10k Daí eu vou ficar Muito feliz por isso Meu training Já está completo Também está no máximo Então vai dar para treinar Bastante Então galera Espero que vocês tenham Gostado do episódio de hoje Se curtiram Deixem o gostei Para dar aquela ajuda Aquela compartilhada E também comentem O que vocês têm de dicas Sobre o nosso último troféu Eu acho que o último troféu É sobre aquela Survival Se não for Vocês podem comentar Dicas Como vocês sempre fazem Que vai estar me ajudando Bastante Muito obrigado A todo mundo que assistiu Vou ficando por aqui Até a próxima Um grande abraço Meu Aqui do Godenot E do Olaf E falou Tchau Tchau Tchau